Olá, Cristalponis! Aqui é a Laura Melipelial. E nessa última semana eu estive trabalhando em dois vídeos, que são temas um pouco mais difíceis e um pouco complexos de se pesquisar, e eu deixei eles pra postar amanhã e depois de amanhã, sábado e domingo. E enquanto esses vídeos não são postados, eu vim trazer uma ideia de vídeo que já tava engavetado há muito tempo, que eu decidi fazer porque, sei lá, pra não ficar sem vídeo porque essa ideia tá guardada há muito tempo. E sem falar que é um assunto, que você sempre vem me questionar várias vezes nos comentários, que são as famosas dicas pra quem tá começando a assistir Malinopony, ou pra quem pretende assistir. Esse vídeo se trata de dicas, não são regras e nenhuma ordem que você é obrigado a seguir, você apenas segue essas dicas se você achar apropriadas, então não chega naquele seu coleguinha e fala uma tipo, ai, você tem que fazer isso, isso e isso, porque a Laura mandou. Não, tá bom? Apenas faz o que você achar melhor, tá bom? Então vamos começar. A primeira dica depende muito do que você espera ao assistir a série, pois se você é aquela pessoa que só quer assistir pra descontrair, pra entretenimento, então você não precisa seguir essa dica. Mas agora, se você é o tipo de pessoa que quer saber apenas da lore, da continuidade, etc, essa dica se aplica a você. Você não precisa assistir Equestria Girls ou o filme de 2017, já que ambos não interferem em nada na série. Calma aí que eu vou explicar. O Equestria Girls foi lançado mais ou menos lá na época da quarta temporada. E por mais que os eventos em My Little Pony afetem algumas coisas no Equestria Girls, não tem nada em Equestria Girls que afeta a série principal. Tanto que durante a série inteira eles não mencionam o Equestria Girls. Só lá no último episódio que eles fazem uma pequena menção ao Equestria Girls. Mas tirando isso, não é importante você assistir o Equestria Girls pra entender alguma coisa na série principal. Claro que eu não tô falando que não é pra você assistir. Até porque o conceito de Equestria Girls é interessante. Eu só tô falando que não muda em praticamente nada na série principal. E o filme de 2017, por incrível que pareça, também não faz muita diferença se você assistir ele ou não. Pois os acontecimentos do filme mal são mencionados nas temporadas que vieram depois dele. O máximo que rolou foi em alguns minutinhos do primeiro episódio da oitava temporada. Onde os personagens mencionam brevemente as aventuras que elas viveram no filme. E os personagens que elas conheceram ao decorrer da história. Mas é só isso. Essa cena não dura nem cinco minutos. E durante a série alguns personagens do filme fazem alguma pontinha aqui ou ali. Mas eles mal falam. Eles só tão ali pra gente ter uma noção de que eles tão vivos. E só tem uma coisa que mudou na série depois do filme. Que é a presença dos hipogrifos. Mas ainda assim. Temos apenas um hipogrifo que aparece com frequência na série. E o resto foi deixado de escanteio. Eu acho que tem no máximo um ou dois episódios que exploram melhor o mundo dos hipogrifos. Mas eu digo e repito pela terceira vez. Eu não tô falando que você não deve assistir esses dois. A principal dica é. Se você optar por não assistir esses dois. Você vai poupar bem mais tempo. Até porque Equestria Girls tem muita coisa. Tem filme, tem especial, tem os curtas. Então você pode acabar ficando meio perdido. Se você quiser acompanhar a série e o Equestria Girls ao mesmo tempo. Pode ficar meio confuso. E o filme simplesmente não faz muita diferença na série. Segundo. Essa aqui é uma dica bem óbvia. Mas que mesmo assim é muito importante mencionar. Que é que você não deve pular episódios. E eu não me refiro a episódios específicos de temporadas específicas. Não. Por mais que a maioria dos episódios não importe muito pra lore do desenho. Ainda assim é bom você assistir. Pois sempre tem algum episódio mais antiguinho. Que mais pra frente acaba revelando alguma coisa bem importante. Como o episódio de estreia da Trixie, por exemplo. Que é um episódio velho pra caramba. É um dos primeiros episódios da primeira temporada. Assistir um episódio desses parece uma perda de tempo. Já que ele aparentemente não interfere em nada na história. Mas vai por mim. É importante você assistir. Pois é graças a esse episódio que a Trixie retorna mais pra frente como uma vilã. E é graças a esse episódio que mais pra frente na série. Ela acaba salvando Equestria inteira. Um episódio filler lá da primeira temporada. Pode afetar em muitas coisas nas próximas temporadas. E essa dica não é direcionada apenas a aquelas pessoas que querem saber da história do desenho. Até mesmo se você quiser assistir sem nenhuma pretensão. É bom seguir essa dica. Pra você acabar não se perdendo na hora de assistir algum outro episódio. Agora a terceira dica que é uma das mais importantes. Você não precisa assinar a Netflix pra assistir Malir o Pony Amizade Mágica. Pois vem um monte de gente perguntando pra mim onde dá pra assistir Malir o Pony. Já que na Netflix tem apenas a primeira temporada. E esse é muito simples. Tem no Youtube. De graça. Completo. Pra você assistir. Mais uma dica. Sim. Uma dica pra dica. Não assista os episódios do canal oficial da Hasbro. Pois na conta oficial não tem todos os episódios. Tem apenas alguns episódios mais antigos. E sem falar que eles tem essa tendência de ficar repostando os mesmos episódios. Então é sempre bom você pesquisar pela temporada que você quer. Clicar em uma playlist. E ter certeza que naquela playlist tem todos os 26 episódios de cada temporada. Com exceção da terceira. Pois a terceira temporada tem menos episódios do que as outras temporadas. Nossa tô até sem ar de tanto falar. Bom. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei isso no início do vídeo. Mas eu me vejo na obrigação de repetir. Só porque eu disse. Você não precisa necessariamente seguir. Faz o que você achar melhor. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você achou essas dicas úteis. Ou se você gostaria de ter descoberto elas mais cedo. Eu recomendo que você deixe o seu like. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Foi esse vídeo. Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau.